Mas agora sim, vamos acompanhar juntos uma história bonita Grupo de mulheres, grupo de amigas Conversaram, conversaram uma com a outra Falou, vamos fazer uma coisa, ó Vamos se juntar pra gente ajudar os animais Aqueles animais que estão abandonados Que estão, assim, com maus tratos Aí uma olhou pra outra, a outra olhou pra uma e falou Olha, eu topo E aí, o nosso bem na hora que é encherido É um programa que quer saber tudo Foi lá, foi lá A gente quer conhecer como é que foi isso E estamos trazendo aqui na reportagem da Viviane Santos E do meu querido Marco Leandro Vamos lá, roda a matéria Este é o Spike Ele está internado nesta clínica veterinária de Arasatuba Porque teve as duas pernas fraturadas durante um atropelamento Já a Lola está aqui porque foi vítima de abandono e maus tratos A cachorrinha teve o rabo cortado por uma pessoa desconhecida A Lola, ela foi encontrada, assim, filhotinha já Por uma seguidora nossa da página Ela foi mutilada no rabinho Foi feito um corte no rabinho ilegal É considerado mutilação, corte de orelha e de rabinho de animais E foi cortado, além de legalmente, bem errado Foi cortado muito próximo do corpinho E necrosou, deu uma infecção E a gente está tratando para que ela possa ter uma vida normal Suelen, me conta um pouquinho da história deste cachorro O Spike, ele tem dono Só que são uma família simples E eles pediram ajuda pelo grupo Para estar ajudando na situação veterinária, né? E nós nos compadecemos e abraçamos o caso O Spike foi atropelado e teve fratura nas duas patinhas Uma, inclusive, a fratura exposta E na quinta-feira já está marcada a cirurgia dele Para estar colocando os dois ossinhos no lugar A Lola e o Spike fazem parte da lista de bichinhos Ajudados pelo Grupo de Apoio aos Animais Carentes de Aracatuba Nesse Esquadrão do Bem, só mulheres apaixonadas por pet O grupo, hoje com seis defensoras Funciona com o apoio das redes sociais Todas as vezes que um animal está em apuros Lá estão elas, prontas para oferecer assistência e muito amor Depois, a missão é encontrar um lar para o cãozinho Me fala um pouquinho do trabalho desse grupo O grupo consiste em arrecadar verbas Para os pedidos de ajuda que a gente recebe Animais carência, animais de rua Que foram abandonados, atropelados, maltratados Geralmente a gente já tem um lar temporário Ou o cachorro já tem um dono Mas a situação é carente Então a gente acaba ajudando Nós custeamos o veterinário E pagamos o castração, o tratamento, as vacinas Para cada caso Eu via muitos casos de cachorro e gato abandonado Atropelado, passando fome E mesmo eu doando ração, ajudando com o lar Eu via que não estava sendo efetivo E eu dei a ideia para a Suelen Para a gente se juntar E tentar fazer com que mais animais fossem ajudados Porque cada uma ajudando Por mais que a gente consiga ajudar um ou dois Cada uma Eu via que não ia para frente Aí eu busquei uma forma de a gente fazer um trabalho melhor Para dar conta de oferecer ajuda O grupo conta com a colaboração de pessoas Que tem o mesmo carinho por animais São realizadas algumas ações Como arrecadação de medicamentos e rifas Tudo em prol do atendimento aos bichinhos O projeto sobrevive com rifas que a gente faz A gente ganha bastante coisa E também de doações aqui na clínica mesmo Porque nós não temos tanto para colaborar Então, pessoal, quanto mais ajuda que a gente tiver Melhor, a gente acaba resgatando mais Ajudando mais animais Então, seja com um real ou com dois reais Vou passar e deixar um na clínica As rifas que a gente faz Não são caras E é mais pela quantidade Quanto mais gente ajudar Mais a gente consegue viabilizar para os animais A veterinária Karina Virou parceira no projeto E oferece descontos Para que nenhum animal Fique sem cuidados A gente tem uma parceria há alguns meses Na verdade, há quase um ano Que a gente fez essa parceria Nós aqui da clínica e o pessoal do Gaaca Eles têm um trabalho muito legal Eu gostei muito, assim, do trabalho deles E fizemos essa parceria em prol dos animaizinhos Abandonados E é legal poder ajudar? É muito legal É muito gratificante, na verdade, né? Ver os bichinhos chegando aqui No estado que chegam E saindo super bem e felizes É muito gratificante de poder ajudar também Pessoas que não têm condições Mas que amam os seus bichinhos E às vezes não têm uma condição De estar arcando com custos muito altos Com relação a tratamento Para mim é muito gratificante Eu adoro, né? Esses bichinhos Música Música Legenda Adriana Zanotto